Bom gente, foram quase dois anos de férias e finalmente os meninos do grupo Rapa estão de volta na estrada com a turnê Valeu a Pena. E ao contrário do que o sucesso da música me deixa, eles não estão mais nada de bobeira. Primeiramente, muito boa noite, prazer em falar com vocês. E aí, Falcão, como vai ser essa volta e a nova apresentação? Eu acho que primeiro dar um salve pra galera e primeiro dizer que também a gente tá na expectativa de fazer o melhor no palco. Agradecer o que a gente conquistou nesses últimos tempos, nesses dois anos. Tanto fora do palco, que foi a vibe da gente ter parado, uma vibe de férias. Fazer outras coisas, tocar com outros músicos. E acho que acabou acontecendo uma coisa positiva, que hoje vai somar lá na frente o disco novo da gente. Então acho que o aquecimento daqui hoje vai transformar e vai multiplicar o que vai ser talvez lá na frente em 2012. E se o mundo não acabar, o disco da gente. Agora, como que vai ser essa apresentação nova, a apresentação da volta? Tem alguma novidade? Ah, tem várias novidades. A gente ficou em estúdio um tempão, vendo novos arranjos. Hoje vocês vão ver uma outra história, algumas surpresas que vão rolar no palco. E o importante é isso. Acho que o Rapa, o cenário também tá maravilhoso. O Ema, o João Bird, eles fizeram uma parada maravilhosa, que combina coisa de rusca com tecnologia de ponta e tal. E é difícil você fazer isso com charme, com uma relevância e que aquilo ali... Eu acho que vai ser muito bacana, muito bacana. A gente tá muito ansioso. Ontem fizemos uma estreia muito bacana também. Foi louco, assim como você percebe. A galera esperando o show do Rapa. Há quase dois anos, né? A expectativa da galera esperando um show. E é um respeito enorme que a gente tem por eles, porque são os caras que fizeram a carreira do Rapa, né? Que mantém o grupo tocando na estrada. E pra gente o principal é isso, é estar no palco. Acho que o palco pra uma banda, acho que é a coisa que o músico almeja primeiro, né? Por mais que tenha um disco e tal, você seja brindado com disco de ouro, platina e tal. Ontem a gente foi homenageado pela Warner, a gente tem sete discos, né? Em 19 anos de carreira. Mas acho que o principal, a maior honraria que a gente pode ter é de ter uma casa cheia, uma galera, uma fila de carros ali, um engarrafamento enorme de pessoas querendo ver o Rapa. E a gente tem que ter um respeito enorme por essas pessoas, porque sem elas a gente não é nada, né? A gente é só uma banda de quatro caras aqui e tal. Então é um prazer mesmo, é um privilégio, principalmente no Brasil, né? E ainda dá um friozinho na barriga nessa ré-estreia? Pô, eu tô vivendo esse momento agora, esse exato momento. Acho que sim. Tudo aquilo que você sonhar virar realidade, acho que o importante é essa história mesmo. Nunca parar de sonhar. Onde é que um homem parar de sonhar, a vida acaba. Porque acho que lá na frente tem algumas coisas que precisam ser construídas. Se você não consegue construir 100%, pelo menos se você construir uns 15, 20, acho que já fez bastante coisa na vida. Então acho que é isso. Acho que a gente vai fazer a nossa construção a partir de agora. Botar esse DVD da Rocinha, botar esse DVD dos sete discos no show, na pista. Mostrar como o Lobato tá falando, o Ema, o Bird. Acho que é isso. É poder agora desfrutar desse melhor momento que a gente vive. Depois desses dois anos, a gente ter dado uma reciclada. E essa reciclada é fundamental pra qualquer banda. Agora vem cá. Esse show da volta de vocês é um show que vocês vão cantar sucessos antigos, mas com uma outra roupagem. É isso mesmo? É, a gente parou pra fazer uns arranjos novos. Eu acho até que é. Isso é uma coisa que pra gente é novo, né? A gente nunca parou e montou um show. Acho que é a primeira vez que a gente faz isso. A gente sempre esteve em turnê e gravando disco. A gente nunca parou dois anos e agora a gente voltou pra montar uma turnê e um disco novo. Eu acho que isso é uma forma diferente pra gente. Tá sendo super bacana, super produtivo também. É pouco tempo, a gente teve pouco tempo, mas tá bem legal. As pessoas vão gostar bastante. E eu acho que é lógico, é uma carreira como a da gente de 19 anos, né? São sete discos. É muita música pra colocar. Eu acho que a gente tentou colocar o máximo possível do sucesso que todo mundo tá esperando pra ouvir. Gente, olha, é claro que vocês têm que voltar. Prova disso é esse sucesso imenso. Vocês iam fazer uma apresentação somente aqui na Marinha da Glória, né? E aí passaram pra duas apresentações, não é isso? O Rio de Janeiro falou assim, não, você não vai fazer uma só, não. Vocês estão muito tempo parado, vocês têm que fazer duas. Porque o lugar que a gente sempre normalmente faria seria na Funição Progresso. A gente fez até a simulação do show lá. Com luz, com cenário, com tudo, com equipe, com som. Até com a história do Sunround mesmo, assim, de ouvir tudo em 5.1. Então tem uma viagem toda em cima disso. De repente dariam três noites, que dariam sete mil cada dia. E Papai do Céu, um amigo nosso, assim, o Pericles, assim, eu tenho que agradecer muito ele. Porque ele me pentelhou bastante. E na época que eu tava de férias, meu telefone tocava e falava, não, já vi o Pericles de novo, meu Deus do céu. E o Pericles, pô, me dava um alô falando, cara, quando tiver oportunidade, queria fazer muito. E eu confio muito nele como produtor, porque eu já vi ele fazer muitos shows internacionais aqui no Rio. É um cara que merece o maior respeito, ele de Niterói. E ele, pô, botou tanta pilha, tanta pilha, que ele tinha uma data. E essa data, a partir de domingo, que as pessoas querendo ou não, talvez imaginando que a gente fizesse a data no dia seguinte, no domingo. Mas tem um horário. Domingo é um horário que não dá pra fazer um horário mais cedo. Infelizmente, é a primeira vez que eu rolo um show extra, que vem pra ser o anterior, né? Do que normalmente seria no domingo. E aconteceu porque a gente tem que entregar a Marina da Glória pra ela começar a fazer a obra pra Olimpíada. Então, acho que a ideia da gente era realmente agradar tudo que fosse possível pros nossos fãs. E acho que os fãs mostraram pra gente que eles estão com muito mais saudade do que a gente imaginava. Acho que a gente preparou um show maneiro. São dois shows diferentes, o de hoje e amanhã são diferentes. E a gente tá aqui focado, pensando, energizado com os instrumentos aqui dentro. Pensando como adolescente mesmo. Pensando no que desse palco vai, como se toda vez aconteceu, vai sair do disco novo. Então, assim, tem muito fogo, muito faia na parada. E isso que, como banda, é bacana ver. A partir de hoje vocês viajam o Brasil inteiro com esse novo show. Uma das novidades que eu vi é o cenário de vocês também, que tá uma coisa incrível. Fala um pouco pra gente sobre esse novo cenário. É o cenário do Fábio Ema, que já trabalha longa data com a gente, grafiteiro. E põe o conteúdo agora, as projeções. E o João Bir... Birde, né? Birde. Falou Birde, acho que ele é. Portuguesou. E é muito bacana, né? Até tem... acho que tem muito a ver com o Rapa. Agora me diz uma coisa. A impressão que dá é que o Rapa nunca parou. Porque vocês continuaram vendendo CDs, DVDs. Como que foi essa volta? Olha, isso é verdade. Até recebemos ontem aqui uma placa de não sei quantos discos vendidos da Warner. Essa volta pra gente, eu acho que a grande frase é... A melhor coisa de você parar é você voltar, né? Eu acho que essa energia, essa coisa de renascer de novo no palco, de rever aquilo tudo que a gente fazia. É lógico que a gente nunca esquece o que aconteceu no passado. Mas quando você revive isso depois de dois anos de novo, você vê o tamanho disso, a potência disso. O quanto isso é emocional, né? E o quanto a gente é diferente no mercado, né? Você vê os amigos todos aqui, os músicos que estavam aqui ontem, falando dessa coisa ímpar que o Rapa é. A ímpar que tem na sonoridade, na forma de construir as músicas. Até eu tava aqui brincando com o Liminha ontem, perguntando como é que é esse negócio da guitarra, daquela guitarra, daquela música. E eu nem lembrava. Também é lógico, é uma obra de 19 anos, né? Isso é uma coisa que pra gente nos deixa muito orgulhosos de estar com os amigos e saber que a gente é importante, né? Agora, quem teve essa iniciativa? Quem ligou pra quem? Ah, vamos voltar, vamos voltar pros palcos. Foi o Falcão, ele me ligou um dia assim, aí, vamos conversar? Eu falei, ó, lógico, sem o menor hesitação, né? Vamos bater um papinho, vamos trocar um caô-caô, vamos ver, botar as coisas em dia, vamos botar as guitarras e os baixos, a bateria, os teclados em dia, a voz. Acho que é isso, acho que é a oportunidade que a gente tem de ser unido mesmo. Acho que esse é o grande fundamento dessa volta, é a união da banda. E acho que qualquer banda necessita disso. Primeiro você tá bem fora do palco, primeiro você tá bem com seus amigos. Depois você pode comprar o melhor instrumento que você quiser, ou pior, como eu diria o Lobato aqui, ou pior, que o meu importante é tirar o som. Então acho que é isso, a gente tá muito feliz com esse momento e acho que daqui pra frente vai ser um rapa que as pessoas vão ficar mais de cabelo em pé ainda, porque vem uma turnê maravilhosa que tá rolando e vem depois um disco que vai ser o único do juiz mais sinistro que eu imagino do rapa. Você tá no Twitter? De vez em quando eu dou uma toitada. Hoje saí de casa, avisei. Vem pra Marina da Glória que é a melhor coisa que você pode fazer no Rio de Janeiro hoje. Coisa maravilhosa. Agora, Falcão, olha, tenho certeza que o rapa não morreu nesses dois anos. Acho que os fãs sempre cantaram e sempre vão estar cantando o sucesso de vocês. E quero saber direto pro público de Terezinha no Piauí, que a gente tá esperando vocês aí com muita ansiedade. O que o público pode esperar? Pô, pode esperar uma banda cheia de vontade, uma banda já pensando no palco como se pensasse em um disco novo. E poder agora poder dar o que a gente pode dar de melhor pra galera, é a gente voltando, tocando e fazendo o que a gente gosta mais, tá no palco. Então a galera pode esperar no Piauí que o show vai ser frenético e a felicidade é gigante da gente poder estar aí com vocês nessa volta. Pô, Terezinha, vamos colar na banca que vai ser o show. Tamo junto, cara. Acho que mais do que nunca, Lauro, Lobato, Falcão, Xandão, nunca demonstraram alguma coisa que não fosse subir no palco e fazer o que a gente mais gosta, que é estar no palco representando. E os discos são maravilhosos, mas ver a gente no palco, se eu tivesse a oportunidade de estar lá embaixo pra ver, eu estaria lá embaixo pra prestigiar uma banda que é muito querida por ter um legado de músicas e um legado de ideias bacanas. Então é isso, vamos colar a Terezinha, tamo junto. O Rapa na área, voltamos. Pode ficar tranquilo, tamo junto. Terezinha, não é? Terezinha, terezinha. Música Alô, rapaziada de Teresina, Lauro Lobato, Falcão, Xandão, e a gente vai estar que dia? 25 de novembro. 25 de novembro o Rapa vai estar em Teresina. Se liga, vamos colar, voltamos. Agora, muito som na caixa. Estamos bem. Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos,